Muito boa tarde pessoal do canal, tamo por aqui mais uma vez pessoal 16 horas, 12 minutos Vamos aí com mais um vídeo para o canal pessoal, hoje dia 30 de novembro de 2022, 29 graus Vamos saindo aqui do posto Belanda, Jaguaraíba E vamos acelerando a nave aí Hoje a gente vai ter que tocar até chegar em Jundiaí pessoal É, vamos enxergar em Jundiaí por volta de meia noite e meia, quase uma hora da madrugada Vamos lá Estamos aqui na BR 151, sentido Jaguaraíba sem gés Vamos pegar ali, sentido sem gés Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Aqui também é a Rede Belanda, pessoal. A Rede Belanda está comprando bastante posto aí. Vamos lá. A Rede Belanda está comprando bastante posto aí. 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 Fim de pista dupla. Jaguaraíba. 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 16 horas. 16 horas. E aí, já está comprando. nós. Nós. mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez passando por Jaguaraíba. eu, mais uma vez, mais uma vez, entrou e nem olhou, meu Deus olha ele pula a lombada gente do céu olha só, que doideira e o cara do carro branco colou na rabeira dele, ficou nervoso o cara do carro branco, colou na rabeira dele a cidade do lado esquerdo é Jaguaraíba ah, sei lá tá valendo o cara do carro branco e 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 o cara do carro branco Amém. 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 Rio Jaguara. Jaguariaiva. Jaguariada. Eu vou ter que tentar falar essa palavra aí. Jaguariaiva. Meu Deus do céu. Hahaha. Ai ai ai. Na hora nós aprende. Na hora nós aprende. Tchau. 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 horas e quarenta e um minutos, pessoal, dezesseis e quarenta e um, ponte sobre o rio Cajuru, e me diz município, Senjés e Jaguaraíba, é Jaguariaíba, meu Deus do céu, olha como é que tá dando a TV, esse cara de tanto tombar aqui, eita doido, e olha que tem uma placa lá atrás falando, curva acentuada, né, vai adianta, olha o cara da vana, dezesseis horas e cinquenta e dois minutos, pessoal, dezesseis e cinquenta e dois, estamos indo aqui na PR151 Paranazão, para a câmara, vou ajudar aqui por depois eu não meiksi vou tirar lá, ao dia eu estou vendo aí nas as clínicas, ele vai vir para o sol, ska feito parada, mas tanto prepared bolo rio e 4… isso morado tá tendo outra vez, Tchau, tchau. Tchau. Curva acentuada a 200 metros, devagar. Tchau. Tchau. Estamos chegando em 100 Gs, pessoal. Tchau. 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 Rio Jaguari Catu. Monte sobre o Rio Jaguari Catu. Tchau. 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 Deve estar aí uns 9, 10 km para chegar na divisa de status E aí Amém. Amém. Tem alguma coisa ali na frente, tem cone lá embaixo. Ninguém tá avisando nada, mas tem alguma coisa ali, porque tem cone ali na frente. Rio Pelame. Ó, caminhão tombado, ó. Tombou na curva. Olha, entrou em alta velocidade, com certeza. Não respeita, é isso que dá. Eu tava vendo nos comentários, pessoal, a turma tava falando nos comentários, o que leva a tanto acidente nas rodovias, que eu acabei de falar. Muitos dos motoristas perdeu o respeito pela máquina, perdeu o respeito pela rodovia, perdeu o respeito pela velocidade. Então, o que acontece? Tem placa avisando que tem curva. Não, os caras soltam 90, 100, 90, 100, que é o quê? Um baita de um caminhão desse daqui a 100 por hora, a gente tá numa curva, é tombar na certa. É tombar na certa. E aí, ainda vem, quando eu falo essas coisas, vem um língua preta aí, igual veio ontem, ontem, acho que foi hoje de manhã, um língua preta aí, falando que eu sou o dono do asfalto, dono da rodovia, e que eu falo muito. Aí é pra acabar, né? É pra acabar. Se todo mundo respeitar o limite de velocidade, respeitar a curva, respeitar tudo, e acabam essas palhaçadas de tombar. Só falta a pessoa respeitar o limite de velocidade na chuva e respeitar o limite de velocidade nas curvas. Né? Coisa que muitos não respeitam. Não respeita a faixa, não respeita o acostamento. Aí o que acontece? Toma mesmo. Estamos chegando na divisa de estados, pessoal. Estamos chegando na divisa de estados já. Rio Funil. Rio Funil. É que nem eu sempre falo, numa pista dessa aqui, pista simples, tem muitos motoristas, motociclistas que gostam de colar na rabeira da gente. Andar menos de um metro. Se eu precisar frear, ele vai bater. Se tiver uma peça aqui, ó, na minha frente, se ela tiver onde eu vou passar com a rodagem, é lógico, se não tiver vindo ninguém de frente, eu vou tirar pra esquerda. Eu vou passar bem no meio dela. Se tiver vindo, eu vou tirar pra direita, vou pegar um pouco do acostamento. Só que quem tá lá atrás não vai entender o porquê que eu fiz isso. Quando ele vê, ele já tá em cima da peça. Se for um motoqueiro, vai bater na peça, vai cair. Se for um carro de passeio, vai passar por cima da peça, pode pegar no pneu e estourar o pneu, ou pode pegar no kart e estourar o kart do carro e fundir o motor. O camarada vem colado, estoura o pneu do último eixo lá atrás. A bandagem do pneu vai voar. Vai pegar em quem? Em quem tá colado. Então por isso que eu digo, não ande colado na traseira de caminhão, de carreta, de ônibus, de nada. Agora, numa pista simples, faixa tracejada que pode ultrapassar, abriu seta, abriu poda pra ultrapassar, acelera, não fica do lado não. Acelera e vai embora. Mas tem muita gente que fica andando do lado. Fica andando ali do lado, de boinha. Se estourar um pneu do lado que ele tá, vai atingir ele também. Com certeza. Pessoal, estamos chegando aqui na divisa de estados. Divisa de estados. Aqui é um posto fiscal, só que esse tá fechado. O posto fiscal tá fechado. Não há necessidade de parar. Divisa de estados. Paraná e São Paulo. Itararé, um quilômetro. Itapeva, 55. Sorocaba, 258. São Paulo, 339. Pra Jundiaí, 337. Rio Itararé, divisa de estados, pessoal. Tamo entrando no estado de São Paulo. Estadão Paulista, Paraná ficou no retrovisor. E a gente se fala aí no próximo vídeo, pessoal. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.